Quer saber como o C6 Bank pode te ajudar a ir ao banco sem sair de casa? É só continuar assistindo o nosso vídeo. O C6 Bank chegou para quem quer praticidade e comodidade quando o assunto é banco. A conta digital oferece todos os serviços que uma tradicional tem. Com ela você pode fazer saques, transferências, receber dinheiro e muito mais, além de ter disponível o cartão de débito para fazer movimentações. Ah, você também pode ter o cartão de crédito caso o banco aprove a liberação. O melhor de tudo é que para ter acesso a todos esses serviços você não paga nenhuma taxa. Tanto o cartão quanto a conta são gratuitos. Ah, e para fazer os saques você também não paga nada e eles podem ser feitos em qualquer caixa da rede 24 horas. Que tal aproveitar todos esses serviços aí mesmo do seu celular, aonde e quando quiser? No site da Foregon você fica sabendo como solicitar o seu. Ficou com alguma dúvida sobre esse e outro produto? É só mandar para a gente. Ah, e fica de olho no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. A gente vai estar por lá descomplicando os bancos. E aí A gente vai estar por lá descomplicando os bancos. A gente vai estar por lá descomplicando os bancos. Obrigado.